Agora vem pra cá, porque eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu estou ao lado da Aline. Bom dia! Bom dia, tudo bem, Israel? Tudo bem com você? Tudo ótimo! Você tá bem mesmo? Ah, mais ou menos! Por que, minha querida? Conte pra mim! Sou tímida! Ah, tímida com tímidos, somos uma equipe de tímidos, mas nós vamos superar nossa timidez, porque nós vamos falar de... Qualidade de visão! Olha aí! Instituto Visão Solidária. Gente, presta atenção. Você que usa óculos, Pedrinho, você sabe, né, Pedrinho, como é difícil. Às vezes você não acha a armação que você quer, às vezes você tem uma lente que, puxa vida, é caríssimo. E aí, quando nós, do Grupo RCN, temos a oportunidade de falar de uma empresa séria, com credibilidade, sensibilidade, é uma felicidade danada. Tirei o meu e dá uma olhada nesta armação que o Magno me presenteou. Hã? Gostou? Como eu fiquei aí? Fala aí, Natan, fiquei bonito? Ó, Natan! Gostou, Lindo? Gostei, ficou bem jovem. É? Fala pra gente, então, dessa empresa, Instituto Visão Solidária. Então, nós somos o Instituto Visão Solidária, que traz uma nova proposta pra Três Lagos do que que é? Qualidade de visão, bom preço, tá bom? E hoje trouxemos uma variedade de armações, mas nós temos mais de duas mil peças na loja, tá? Preço fixo, R$ 49,99. O quê? R$ 49,99. Essa armação aqui é R$ 49,99? Isso mesmo, com garantia, nota fiscal e qualidade. Está de brincation for me. Está não. Eu não acredito. Aí você de casa deve falar assim, ah, Israel, lá vem você querer empurrar bagulho pra nós. Lá vem você querer essas lentes, essas armação aí de R$ 49,90? Não presta. Imagina, meu querido. Isso aqui é seriedade, é credibilidade. Uma presa séria. Olha essa daqui. Gostei. Ficou bem padrão, mais formal do jornal. Eu gostei também. Minho, oh, meu Deus. Vamos voltar ao nosso assunto. Ah, ela chegou. Eu adorei. Chegou. Vamos falar. Fala pra mim dessa armação. Olha. Olha, essa armação, ela é super leve. Olha a qualidade. Pra você que tem mais um desastre no dia a dia, ó. Perfeita. Mais gote. Por apenas R$ 49,99. É imperdível. Mais gote. Agora preste bem atenção o endereço do Instituto Visão Solidária. Estamos localizados na rua João Carrato, 2008, centro de Três Lagolas. Procure a Aline, procure a Denise e toda a equipe. Toda a equipe. Estamos lá prontas para atender. Mas você deve estar se perguntando. É só óculos de grau? Não. Não. Temos também? Óculos de sol. Olha só esse daqui. Eu gostei daquele outro. Cadê aquele outro? Ah, você já guardou pra você, né? Eu guardei pra mim, né? Olha esse aqui, ó. E é, ó, de qualidade. E também temos a linha infantil. A linha infantil, ó. Também a qualidade, porque as crianças... Merecem. Merecem qualidade. E você sabia que eu tava com o João? O João tem quatro meses, né? É o que tá mandando lá em casa, lá. E aí, no pediatra, ele falou assim, olha, eu recomendo, porque a gente gosta de fazer caminhada, corrida, ele falou, eu recomendo. Além do protetor de pele, também da visão. Isso é muito importante. Olha, sabia? Se você for colocar, expor a sua criança no sol, coloca um óculos de sol de qualidade e proteção UV, tá bom? Isso é verdade. Agora, isso que você falou, um óculos de sol com qualidade, até porque, pra não atrapalhar a vista dele, né? Com certeza, tem que ter proteção, tá? Muito bem. Que dia que nós vamos lá fazer aquela festa toda? Grande inauguração. Veja a hora. Instituto Visão Solidária, dia 6 de fevereiro, tá bom? A partir das 9 horas da manhã, já estaremos atendendo vocês. Eu fiquei na dúvida agora, Aline. Faz os dois. Se eu gostar desse daqui. Um casual. Ó. E outro mais sério. É? Olha. Na IVS você pode tudo. Olha aí. E a pessoa tá tímida, hein? Tímida, não queria falar. Mas esse aqui, bom. Esse aí pro final de semana e o outro pra trabalho. Muito bem. Instituto Visão Solidária. IVS. IVS. João Carrato. 208 Centro, de 3 de agosto. Dia 6. De fevereiro. Muito bem. Muito obrigado. Até mais. Viu? Gostou? Amei. Viu aqui comigo, então. Muito bem. Estou falando do Instituto Visão Solidária. Esta empresa seríssima de credibilidade que chega aqui em Três Lagoas, trazendo oportunidade e o melhor de tudo, levando qualidade pra você que precisa aí de usar óculos. Obrigado, Aline. Um beijo pra você e toda a equipe. Tchau, tchau.